Falei pra caralho, não é? Tinha essa... Tava cantando no baródromo, cara. Ruendo a unha, que nem tu tava aqui agora há pouco. Aí, Nigo, eu fingindo que eu não tô nem aí pro jogo, né? Nigo lá fora, daqui a pouco... Eu falei, caralho, gol dos caras, mano. Aí, mexi a mão no telefone aqui, né? Já vi no aplicativo, 1x0 o Flamengo. Aí, pungoli de novo, anulado. Boaço. Daqui a pouco vem um tricolor, que já sabe que eu sou tricolor, me abraçando, gol, né? Porra, gol, não sei o quê. Nem vibrei muito, aí já tava meio calibrado. Eu tava no casamento da minha cunhada. Eu peguei o microfone e achei... Normal, é... Tu meteu essa no meio do negócio? Normal. Aí, já começa a xingar, né? Tem a galera que... Rede social é muito engraçado, né? Se tu bota um negócio desse, a galera já reclama, né? Porque... É, qualquer piadinha... O que você passa a ser figura pública é uma coisa muito engraçada. Qualquer coisa que você fale, sempre tem um pra te dar uma porrada. Não, o cara não consegue discordar ou perguntar, não. Ele precisa te agredir. Eles acham que a gente não caga, pô. É, eles acham que as pessoas são... É isso, foda-se. Se você falar A e eu achar B, eu vou falar que vai tomar no seu cu, seu merda... É inacreditável isso. É o mundo, irmão. Eu não sei... Até hoje eu não consegui a conclusão. Se a internet criou uma geração de imbecis ou se expôs à geração de imbecis que a gente já tinha. Eu acho que expôs. A gente já tinha, né? Era tudo muito velado. Na minha opinião, era tudo muito velado. Tem uma entrevista muito antiga. Os caras perguntam na praia. Não sei se você já viu. O que você acha dos gays? Eu acho que a gente tem que matar os gays. É, eu vi essa matéria. Você já viu isso, cara? É muito louco isso aí. É 1980, 1990. Então, acho que a internet expôs essa galera louca mesmo. As pessoas interpretam as coisas como elas querem, né? Como querem. Uma coisa completamente maluca. Essa semana teve lá o lance do Edmundo comentar que o Lukaku chegou a ver isso aí. Já vi que a repórter... A menina tentou falar que era racismo. Eu falei, caralho, mas o que tem a ver com ele? Eu não vi ele falando. Eu vi a matéria. Não, ele falou que ia tomar as providências. Porque ele falou, pô, que porra é essa? Como assim? Eu sou racista porque eu acho que o Lukaku... Caralho, é uma opinião técnica dele sobre futebol. É uma brincadeira até. Ele pode achar que o cara seja um jogador físico e não craque. Isso pode ser preto, branco, índio. Tem a ver uma coisa com outra. Agora, se você falar que culturalmente no Brasil, você não valoriza o jogador tecnicamente negro, isso é uma brincadeira, irmão. Nossos bóruns jogadores são negros, porra. O maior da história em casa é negro. Isso não faz o menor sentido. A menina que falou isso, ela vive em Mário. Mário.